O grandeiro já pagou, o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou, e o foró continuou O grandeiro já pagou, o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou, e o foró continuou Meu amor não vai se dar, fique só mais um bocadinho Se você for, se eu nego chorar, vou dançar mais um tiquinho Quando eu entro numa fã, oxê, não quero sair mais um tiquinho